Porquê é que a Igreja não aceita o exorcismo? Porque não forma o Vaticano exorcistas? A Igreja aceita o exorcismo, a Igreja não é contra o exorcismo. Como eu expliquei um bocadinho no início, a Igreja é muito cuidadosa, não se improvisa um exorcista, portanto exige algumas condições, tem que ser um padre que se preparou, etc, 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 nomeado pelo bispo, porque como eu expliquei é um ministério delicado. A pergunta que se, mas se calhar que a pessoa queria é, mas Sr. Padre, mas porquê é que é tão difícil encontrar um exorcista? Porquê é que é tão raro encontrar um exorcista? Essa é outra pergunta, muito importante, por fundamentalmente, na minha opinião, isto é a minha opinião, dois motivos históricos que estão um bocado interrelacionados. Um é porque entrou, mesmo na mentalidade da Igreja, digamos assim, de nós, filhos de Deus, uma mentalidade muito racionalista. Com o grande progresso das ciências experimentais, a medicina cresceu muito, a física, hoje em dia a técnica, com os grandes progressos, nós entusiasmámonos e achámos, achámos mal, que agora a química e a física e a medicina explicam tudo. E portanto que os anjos, ah, isso não é bem assim, Sr. Padre, os anjos não existem, são figuras de estilo, para dizer que Deus está perto, não é? E portanto entrou, mesmo na teologia, mesmo na formação, às vezes, dos seminários, uma grande dúvida acerca dessas realidades espirituais. Os anjos não existem, portanto, se os anjos não existem, não faz sentido haver padres que expulsam o demónio, porque o demónio não existe, é uma figura de estilo. Portanto, esse racionalismo que entrou na nossa querida Igreja, amada Igreja, na cabeça, às vezes, de alguns teólogos, que também são nossos irmãos, nós não estamos aqui para julgá-los, mas o erro é erro, não é? Nós não queremos julgar as pessoas, mas o erro, temos que alertar o erro para permanecermos na verdade. Pronto, aconteceu esse fenómeno e isso deu muita confusão e por isso temos gerações de muitos sacerdotes e bispos que receberam esta formação, digamos assim, deformada sobre estes pontos e, portanto, duvidam da existência do demónio. Ah, isso não é bem assim, agora a ciência mostrou que e tal. Não, mas como eu dizia, para estarmos à prova de erro, o que é que temos que fazer? Ler o? Cadecismo da Igreja Católica. O que é que o cadecismo diz sobre o exorcismo? Que o exorcismo existe ou não existe? Pronto, está resolvida a questão, não é? Segundo problema prático, porquê é que é tão raro encontrar exorcistas? Porque nós vinhamos de uma Europa, de um Portugal, em que muita gente, não vou dizer toda a gente, mas muita gente, uma grande maioria dos nossos irmãos, eram batizados, eram crismados. Vivíamos num país católico, que as famílias rezavam o terço todos os dias. Não era? E de repente, de um dia para o outro, temos um neopaganismo. Temos um mundo que virou as costas a Deus. Não quer saber. Às vezes, na mesma casa, vê-se os avós, que têm devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que fizeram os cinco primeiros sábados, como Nossa Senhora pediu em Fátima, que fazem a Via Sacra, que rezam, que se confessam. Os filhos, que ainda querem que os netos vão à catequese, mas que já não vão à missa, aos filhos, já não querem... Acreditam mais ou menos, não é? Não são contra Deus, mas na prática, querem a BMWs, não é? E os netos, que vão à escola, aqui ao liceu, e que se riem dos avós, porque ainda acreditam em Deus, e gozam disso, mas que andam a jogar os jogos do Charlie Charlie, a invocar os espíritos, etc, etc, etc. Portanto, a gente vê que, como muito rapidamente, o Portugal católico se tornou um Portugal pagão. E, portanto, do ponto de vista prático, o que é que aconteceu? Do ponto de vista pastoral, que é uma frase que cai bem quando nós estamos perto dos senhores padres. Do ponto de vista pastoral, o que aconteceu foi que a quantidade de vezes que as pessoas estão expostas a estas práticas supersticiosas, adivinhação e magia, é muito maior. As crianças hoje, como eu digo, brincam com o Charlie Charlie. Vocês não sabem o que é, mas é uma forma de invocação dos mortos. É uma forma de adivinhação, com dois lápis, é muito fácil. Mas é como o jogo do copo, como as letras, como o pêndulo, é tudo farinha do mesmo saco. As crianças, os vossos filhos e netos, brincam com isso, hoje. Os pais nem sonham. Nossa, padre, eu nem sabia. Pois, mas é. Está em todo o lado. E, portanto, as pessoas passaram a estar, a brincar mais com o fogo, digamos assim. As pessoas hoje brincam, sobretudo os mais novos, e brincam mais com o fogo. E, portanto, a quantidade de problemas espirituais que surgem, extraordinários, é maior. Há mais pessoas hoje a precisar de exorcismos que havia há 50 anos atrás em Portugal. E há 100 e há 200. Esta mudança foi muito rápida. Como eu disse, do Portugal católico para o Portugal pagão, foi um clique. E, de repente, há imensas pessoas que precisam de exorcismos. E não há padres. Antes não era muito preciso e agora, de repente, é muito preciso. Os padres que há não chegam para as encomendas. Percebeu-se o efeito? E também, como em muitas dioceses se perdeu este ministério, os novos exorcistas não aprenderam com nenhum padre mais velho. Isso é que corta um bocado a transmissão. Quando para, é difícil recomeçar. Nunca devia ter parado. Era bom que em cada diocese houvesse um, dois exorcistas e que, quando fossem mais velhos, os padres mais novos aprendessem. Porque é um ministério que os livros são importantes, mas é muito importante também a parte prática. Imaginem, vocês precisam de fazer uma cirurgia ao coração e depois dizem-vos, olha, este médico é muito bom, teve 20 valores em medicina, mas nunca fez uma cirurgia. E vocês faziam. Não é? Portanto, a parte prática, saber tudo sobre o coração é muito importante para fazer uma cirurgia, mas também alguma rodagem prática é importante. E isto acontece neste ministério dos exorcismos. O aprender com um padre mais velho, ver muitos exorcismos, ajuda muito. Vale muito. Eu recebi isso presente do céu. Não fiz nada por isso com o padre Gabriel, 10 anos lá em Roma. Deus quis-me dar isso. Também me vai pedir contas. Mas caiu-me ao colo, digamos assim. E pronto, agora tenta ajudar. Agora vêm outros sacerdotes, vêm seminaristas, vêm padres de outros países para rodar, para ver como é que se faz. Depois voltam, já transmitem a parte prática. Portanto, e o Vaticano, porque é que o Vaticano não forma exorcistas? O Vaticano, graças a Deus, nos últimos anos tem dado, tem pedido aos senhores bispos várias vezes para terem cuidado com este tema. Há pouco tempo, há dois anos, há um ano, a congregação do clero reconheceu a Associação Internacional de Exorcistas. Ou seja, o Vaticano reconheceu uma Associação de Padres Exorcistas internacional. Foi uma coisa muito importante. Agora, há poucas semanas, houve na congregação para o clero, a congregação para o clero é como se fosse o Ministério dos Padres, ou seja, como se é o organismo da cúria romana que ajuda o Papa a tomar conta do clero, dos padres do mundo inteiro, digamos assim. Há poucas semanas houve uma reunião na congregação para o clero, convidaram para falar aos responsáveis da congregação para o clero, o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, para a congregação para o clero, ajudar o clero, no fundo, e os bispos a perceber, os bispos fazem parte do clero, mas também há uma congregação para os bispos. Portanto, isto para dizer, o Vaticano tem feito muita coisa nos últimos tempos, mas as mudanças não são assim de um dia para o outro, é devagarinho. O Papa Francisco tem falado várias vezes no demónio, na existência do demónio. Quem tem aí o meu livro na contracapa, nas costas, diz aí uma frase do Papa Francisco, Francisco, o demónio não é um mito. Deixe-me ler. Papa Francisco, 30 de outubro de 2014, o diabo não é um mito, ele realmente existe e devemos lutar contra ele. É muito claro. Agora, há pouco tempo, houve um curso para confessores em Roma, o Papa Francisco escreveu uma carta para os cursos dos confessores e disse que os confessores deviam estar preparados na confissão para discernir os casos de distúrbio espiritual das pessoas que precisam de ser enviadas para um exorcista. Portanto, o Papa tem mandado várias, só que isto não muda assim de um dia para o outro. Ele tem feito a parte dele, vai falando do tema, vai dizendo, pede aos bispos e depois, mas também um bispo, o bispo até pode querer, eu quero um exorcista e depois vai ter que um padre diz, olha, estás disponível para ser exorcista? Ai não, por amor de Deus, eu não. Ai não, senhor padre, o senhor está disponível? Ai não, por Deus me valha. Às vezes é difícil para o bispo encontrar um disponível, não é? Pronto, portanto, há um sem fim de problemas práticos que é preciso ir superando, mas o que eu noto, agora há boa notícia, é que as coisas estão a mudar para melhor devagarinho. exemplo, em Itália, quando o padre Gabriel à morte começou a escrever os primeiros livros, havia cerca de 30 exorcistas, hoje, já há mais de 300 exorcistas em Itália. É preciso paciência, não é? Isto não vai, e ele escreveu, foram 30, 40 anos a bater na mesma tecla. Pronto, é, cá em Portugal, ao pouco e pouco, não é? Já temos três, já passámos de quase, já, teve pior ainda, não é fácil estar pior, mas teve pior, mas devagarinho, 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 vai-se fazendo caminho. É preciso rezar também por esta intenção.